Opa, agora sim, tava engatado a marcha ré ali, é, baixar um pouquinho o som. Seja bem-vindo, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e, como vocês devem ter percebido, estamos com o R-Factor 2. Deixa eu ver o negócio, deixa eu ver se tá centralizado ali no meu visorzinho. Tá bom. Seguinte, esse vídeo aqui é mais pra gente ver como que tá a pista de Portland, tentar não bater na volta de apresentação. Como que tá a pista de Portland que o Estúdio 397 lançou gratuitamente pro R-Factor 2. Espero que seja tudo certo. Opa, essas freadas eu vou te falar, hein. E pra testar essa pista, estamos com os GT3 do simulador aqui do Estúdio 397. Eu vou usar esse vídeo também pra comparar um pouquinho só, pretendo fazer um vídeo sobre isso no futuro, mais de um dos vários vídeos que eu pretendo fazer no futuro. Comparando as reações de cada um dos GT3. Mas ele se assemelha pra mim um pouco com o GT3 do Assetto Corsa Competizione. Embora o GT3 do Assetto Corsa Competizione seja um pouco mais manso perto desse aqui. Aqui o carro parece mais vivo, mas o modo de pilotar é bastante parecido e, portanto, bastante diferente do que a gente tem no R-Factor... No... Nossa... No R-Racing. Vamos lá, largando aqui. São sete voltinhas. Eu tô incomodado com esse negócio que não tá centralizado. Opa! Eu coloquei... Nossa Senhora! É isso aí! Tentar chegar de novo. São sete voltinhas ali. E a gente já causou um tumulto gigantesco. No comecinho. Consegui... Eu tinha falado já antes, eu consegui colocar tudo no máximo. Então... A 2080 aqui tá correndo sem problema. Embora nesse momento esteja a 55 quadros por segundo e não 60, que é o ideal. Então tá chegando, né? Porque os carros ali tão sumindo na frente. Eu coloquei a inteligência artificial em 100% e a agressividade em 80%. Essa pistinha aqui, ela... Entrou na minha vida pela ID, pela Jump Car, pela Kart. Principalmente ali nos anos 90. Estamos chegando já. Tem uma corrida muito louca que aconteceu em 97 aqui. Com a vitória do Mark Blundell. Mas uma rampa de brasileiro chegou logo atrás. Tinha uma rampa de brasileiro na Kart na época. O que é triste, porque a gente vê que a Indy correu no último domingo. Em Indianápolis. E não nas 500 milhas, né? Mas no misto de Indianápolis. E não tinha nenhum brasileiro pra contar a história lá. Nessa época aqui. Tirando o Mark Blundell, que chegou em primeiro. A gente teve Júlio Ferran em segundo. Teve Christian Fittipaldi. Teve Raul Boésio. Maurício Gujomin. Uma cacetada de gente boa. Que infelizmente não teve continuidade. Não teve ninguém pra dar continuidade a essa saga brasileira na Indy. Nas pistas americanas que desde Emerson Fittipaldi tem um brasileiro correndo lá. Sempre teve um brasileiro correndo lá. Ano após ano. Às vezes em equipes boas. Às vezes não. Mas sempre teve brasileiro lá. E assim como na Fórmula 1. Hoje não tem mais ninguém. Hoje nas duas principais categorias de monoposto do mundo. Não tem nenhum brasileiro correndo. Isso é extremamente triste. Sinceramente. Tive que fazer mais aberto aqui. Porque o bonitão ali tá que tá. Ó. Infelizmente não tem. Depois de ver ali o Fittipaldinho correndo ali na GP2. Olha aqui o que esse capo fez. Eu ia. Nossa. Eu ia elogiar a inteligência artificial do R-Factor 2. Como sempre elogio. Eles tão realistas demais ali. Depois de ver o Fittipaldinho correndo. Mais alguns brasileiros correndo ali na GP2. Ó. Pelo menos dali não vai sair ninguém não, viu. Eu não mexi no setup. Eu coloquei. Só o combustível necessário pra fazer as. As sete voltinhas aqui. E. Pera que essa parte é mais chatinha. E aí que eu passei o freio pra frente. Nossa. Vamos por fora. Vamos fazer um 3-wide aqui. Ho ho ho. Nossa. Ha. Que tragédia. Cair pra último. Mas a pista parece que tá muito boa. Falta ajustar a inteligência artificial aqui. Principalmente nessa curva 1 e 2 aqui. Que os carros tem uma péssima tendência a ir pra parte externa ali. Mas tá muito legal. Portland International Raceway. Mais ou menos 3.1 km de extensão. Tem esse autódromo aqui. Nessa versão com essa. Com essa chicanezinha. Mini chicane. Que o carro faz uma. Um umbiguinho pra fora aqui. Antes de entrar na reta dos box. Nossa, mas eu traçando muito mal. Às vezes eu devia ser tirado um pouquinho de asa. Sinto que não tenho tanta velocidade assim de reta. Ou não tenho tanta velocidade. Na vida. O barulho do motor aqui é bem legal. O carro é gostoso de pilotar. Óbvio que eu piloto mal. Porque eu piloto mal tudo. Olha. Esse. Esse. É. Mas essa Ferrari. Nossa senhora. Ela tá causando, cara. Mais de um tanto. Acho que pegaram a. A minha desinteligência ali. E colocaram no carro. Ai, ai. A gente tá na quinta volta. O Reflector 2, como sempre. As coisas que ele funciona direito. Ele funciona muito. Ai, meu Deus. Ele funciona muito bem. Eu preciso dar cem voltas. Pra aprender a fazer essa última parte ali. Impressionante. Mas enfim. Como eu disse. O Reflector 2. Nas coisas que ele faz direito. Ele faz muito bem. E aqui temos um combo que funciona. Lindamente. Talvez a pista seja um pouquinho curta demais. Pra esses carros aqui. Mas como ela é larga. Mesmo que os carros fiquem bastante juntos. Dá espaço pra todo mundo. Seguir o seu caminho. E tem uma coleção legal de GT3, né? O Reflector 2. Olha o barulhão. 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 Nossa, mas já vai colocar de lado aqui Tem um Tem alguém atrás de mim, já pra colocar de lado Cadê você? Me tomou nos pits Ai, nossa Fiquei olhando Não vou terminar em último, hein Eu fiquei olhando o cara ali, eu não vi que ele tinha entrado nos pits Tentei fechar ele E perdi o E traçado Queria ter ido um pouquinho melhor, né Pra poder andar mais perto dos outros carros Mas, tá bom É só mostrar essa pista A pista é de graça, tá A pista é grátis Tá lá na oficina da Steam Só Assinar que você quer o conteúdo Que ela vai ser baixada de Automaticamente pra você E tá muito boa Tá muito levinha Tirando aquela primeira curva ali Entre a gente artificial funciona muito bem Assim, a Champ Car A Indy, né A Indy corre aqui Então são carros extremamente rápidos Mas eu acho que ela funciona melhor Mas eu acho que ela funciona melhor com carros um pouco mais Um pouco mais lento É isso aí Vamos para os pits Vamos fazer o seguinte Peraí O que eu posso fazer? Eu vou deixar aqui Depois eu edito Vamos escolher mais um carro Deixa eu ver que carro que eu posso escolher Peraí Quero um carro lento Um carro um pouquinho mais lento Vamos de Puma Puma GT Não Não tem aquele Puma Esse aqui Esse aqui Vamos pôr esse aqui Tira a Qualify Tira a Practice E vamos embora nesse aqui Vamos ver com um carro mais lento Um Sei lá Menos da metade da potência Como que ele Como que ele se comporta nessa pista Nunca fiz Nunca dei nenhuma volta com esse Puma aqui Mas vamos ver o que a gente consegue Vamos lá Vamos pular aqui E vamos para a corrida direto Vamos ver como que esses Puminhas reagem Nessa Nessa pista de Portland O carro vai ser bem mais lento Acho que a volta vai girar mais ou menos na casa de 1,15 1,20 ali Um pouquinho mais lento que os GT3 Como a pista é curta E nesse sentido O tempo de volta não faz tanta diferença Assim Um carro que já é bem mais mole Ele tem um centro de gravidade muito mais alto Muito mais alto não Mas mais alto que um GT3 A suspensão é menos rígida Então ele vai apoiar muito mais na curva Na parte externa do carro Na hora de fazer uma curva Opa Mas tem um pneuzão De corrida Tem um aerofólio Um carro bem apto a correr Não tem nada de anormal aqui não É só mais uma característica mesmo A gente passou ali pela curva 1 Já dá pra ver que assim Deu uma saídinha de pista ali Tá pra não cortar caminho Deu uma saídinha de pista ali Já Já vi umas fumacinhas Aparecendo Uma poeira Subindo ali Nossa Nossa Que isso O pessoal tá agressivo Eu devia ter colocado um pouco menos agressividade Eu mantive o 100% E eu usei 80% de agressividade Dá pra ver que tá bem agressivo ali É... Vamos ver se eles vão passar agora O motor ele é mais grosso Parece que o GT3 Mas ele enche menos ouvidos O motor do GT3 é bem mais legal Ó Passaram, passaram Tranquilo agora aqui Quando o carro é mais lento Eu consigo acompanhar um pouquinho mais o pelotão E é uma delícia pilotar a cara É uma delícia Essa suspensão mais mole Parece que você tá meio que no mar assim Depois de pegar um GT3 Que é bem mais Bem mais rígido nesse sentido Saindo chutado aqui Eu tirei bastante asa No setup O setup eu fiz a mesma coisa Eu só tirei um pouquinho de asa Dessa vez Eu coloquei 3 de asa O padrão é 4 Passei o freio um pouquinho Pra trás só Dessa vez Ele tava no 65 ali Eu achei que tava muito na frente Passei por 64 Eu acho 64 é E a gasolina Ó, mais uma vez Passamos Ilesos aqui E vamos escalar no pelotão Tudo gravando certinho Terceira volta de um total de 7 Vamos passar esses 4 aqui Será? Óbvio que não Opa, abriram Um pouquinhozinho ali De matar Vamos, 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 vamos Passamos, hein Coisa linda Décima terceira posição Nossa As marchas são mais São mais ok Pra essa pista aqui também Do que a do GT3 Mas lá É... Naquele carro O... A segunda marcha Fica muito curta E a terceira Fica muito chocha Pra sair da curva E como não dá pra regular Meio que fica ali Perdido Ó, já chegamos aqui no pelotão De novo Puma Sempre legal correr de puma Um dos grandes Nomes Da Pobre História brasileira Opa Nos Carros de produção Na indústria automobilística Ah, mas não nada Delí... Opa Fica aí, querido Nossa Muito bom Muito bom Inteligência artificial Funcionando muito bem Tamo indo na quinta Volta aqui Nenhum carro Saindo Opa Ó, voltou Conseguiu voltar Talvez seja porque O GT3 é um carro Muito rápido Aí ele não consegue voltar Se bem que assim O GT3 é pra ter mais Mais downforce Também, né Então Não sei Mas eu acho que é essa velocidade Que acaba complicando Um pouquinho Não vi nenhum erro bizarro Da inteligência artificial Nessa Nesse combo Aqui agora Ai, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Ah, tá vindo tão bem Turco Olha Se eu tivesse Gravando só essa corrida Eu ia reiniciar Fingir que tava tudo bem E fazer de novo Ah, tava tão legal Freio Freio muito tarde Pneu sujo Duas voltinhas Vamos passar pelo menos Esses dois aqui, né Nossa Ó, ó Foi lá pra fora, hein Voltou rápido Mas eu vi Não sei se foi um erro Ou foi só uma questão de corrida Calma Pegou o vácuo na reta oposta E o medo De errar de novo Aqui Aquela tiradinha de pé Na hora de retomar a velocidade Me matou Uma volta pro final Uma passagem boa Quase cortando um caminhozinho ali Mas acho que tava dentro do limite Da legalidade Ó, saindo tua pista ali Volta pra pista Poderia ficar correndo aqui mais horas Com esse combo Muito legal Muito mais gostoso que o GT3 Fica aí a dica Uh, passei na retomada Coisa linda É isso aí, senhores Muito bom Tirando o errinho ali Foi bem legal Eu gostei muito mais do Puma Do que do GT3 O GT3 é legal também É um carro muito legal Mas eu acho que o Puma Combina mais com essa pista aqui Embora, né Você parar pra pensar Que a Indy corre aqui Que é um carro muito mais rápido E como eu mencionei no comecinho do vídeo Teve corridas homéricas Da Indy aqui Eu ainda acho que ela combina Por conta Pelo fato de ser uma pista Muito mais curta Ela combina mais Com o Puma Do que com os GT3 Mas dá pra correr de boa De GT3 aqui Sem problema nenhum Uh, com relação A pista em si Eu acho que tem um probleminha Só na primeira curva Ali nas duas primeiras curvas Que o carro tende a sair Na parte externa Embora ele tenha saído Um pouquinho na curva 3 4 ali Eu acho que Foi só mais uma questão De uma situação de corrida mesmo Mas no GT3 Eu percebi diversas vezes A saída de curva Na curva A saída de pista Na curva 2 Mas a pista é bastante otimizada Bem legal Bem bonita Com todos os shaders Mais modernos Do R Factor 2 E vale a pena baixar mesmo Porque tá de graça Então é isso aí Senhores Uma pancadinha Pra Pra não perder o costume A gente se vê Muito em breve Em mais um vídeo Na garagem do Turco Do Churco Deixa like Comenta Compartilha Beleza? Falou pessoal Tchau, tchau